A Comissão de Direitos Humanos do Senado apresenta o relatório da visita ao Rio de Janeiro para acompanhar as investigações do assassinato do coronel Paulo Malhães. Ao vivo de Brasília, o repórter Glauco de Queiroz tem as informações. Glauco, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. O relatório está sendo lido neste momento na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Os senadores defendem a abertura de novas linhas de investigação porque eles não estão convencidos da versão da polícia de roubo seguido de morte. Na semana passada, membros da comissão estiveram no Rio de Janeiro quando conseguiram conversar com o caseiro que está sendo acusado de envolvimento no crime. Ele negou a participação e reclamou que não estava tendo acesso adequado a um advogado. De acordo com os senadores, o caseiro, como eu disse, o caseiro se alega ser inocente. Ex-agente do Exército, Paulo Malhães, foi encontrado morto no dia 25 de abril no sítio dele, em Nova Iguaçu, um mês depois de confessar à Comissão Nacional da Verdade participação em crimes de assassinatos e torturas durante a ditadura militar. Ontem, um laudo preliminar do ML indicou que Malhães morreu de infarte, possivelmente provocado pelo susto durante a invasão do sítio. E como eu disse, primeiramente, o relatório está sendo lido neste momento, mas vai ser votado apenas na semana que vem porque não houve quórum suficiente na sessão de hoje. Luciana. Obrigada, Glauco.